Olá! Hoje nós iremos aprender a fazer a leitura das receitas. Eu vou ensinar vocês a fazerem a leitura na língua portuguesa. Por quê? Lógico, né? Porque é a nossa língua oficial. E se você aprender, pelo menos na linguagem em português, você consegue ter uma noção para poder fazer a leitura das demais receitas em outras línguas. Porque elas seguem, basicamente, a mesma estrutura, certo? O que muda, ecologicamente, são as siglas, que daí vai ficar na linguagem russo. O russo, principalmente, tem muita receita em russo, inglês, espanhol. Então, assim, sabendo a estrutura da receita, você consegue ter uma base para fazer a leitura das demais. Bom, para quem nunca viu, nunca pegou uma receita de amigurumi, não sabe nem por onde começar, meu Deus, eu estou perdida. Não precisa desespero. O primeiro... as primeiras receitas, elas são difíceis, assim, de entender, porque nunca pegou, né? Não sabe. Mas depois acaba se tornando muito fácil. Então, assim, é a prática mesmo. Coisa... Perdão, gente. Coisas de... Três receitas, você já pegou bem bacana. Bom, para começar. Em toda receita, tem essas numerações no início. Então, assim, ela pode vir de várias formas. Como eu posso mostrar aqui para vocês, ó. Por exemplo, a primeira carreira, ela vem assim, com o número 1 e uma chave. Ou, se não, ela pode vir com a palavra... Escrito primeira, uma chave. Ou, se não, primeira e um ponto. Primeira, dois pontos. Né? Segunda. Se não, também pode vir primeira carreira. Significa primeira carreira, dois pontos. Segunda carreira, um ponto. E assim por diante. Também poderia ter uma chave aqui. Não tem... Também tem uma outra forma aqui. Seria um V, significa a primeira volta. Dois V, segunda volta. Também. Ou um tracinho, ou um pontinho, ou uma chave, ou dois pontos. Isso é... Depende de cada receita. Então, aqui, eu tenho uma linha completa para mostrar para vocês. Aqui, eu coloquei um CAR. Geralmente, elas vêm assim. Mas, algumas não. É... Um CAR poderia ser um... Um e um parêntese. É... Um V... Dessa forma que está aqui em cima. Então, aqui, não quer dizer que você tem que fazer ponto. Não quer dizer que você vai fazer nada. Aqui, só está indicando em qual carreira você está. Se você está na primeira, se você está na segunda, se você está na terceira. A primeira carreira aqui. Dois pontos. Poderia ser um pontinho. Aqui, indica o que você irá fazer nesta primeira carreira. Certo? Então, nessa primeira carreira, eu irei fazer seis pontos baixos. Que a sigla para ponto baixo é PB. No anel mágico. Certo? Então, eu vou fazer o anel mágico. Na receita em si, vem aqui em cima. Anel mágico. Então, vem seis pontos baixos no anel mágico. Aqui, entre parênteses escrito, uma quantidade de pontos, significa quantos pontos você vai fazer no total daquela carreira. Você não vai fazer isso, mais isso. Não significa isso. Significa que este... Pode ver que eu fiz três cores diferentes para mostrar cada passo. Primeira carreira, eu estou na primeira carreira. Eu irei fazer seis pontos baixos no anel mágico. E o total dessa carreira, no final, serão seis pontos. Certo? Vamos para a segunda carreira. Segunda carreira. Não faço ponto nessa numeração. Significa que eu estou na segunda carreira. Dois pontos baixos em cada ponto. Significa... Vocês se lembram que cada ponto... Dois pontos baixos em cada ponto, isso significa um aumento. Então, pode vir desta forma, como pode vir assim. Somente assim. Seis aumentos. Isso significa aumento. Então, dois pontos baixos em cada ponto, ou seis aumentos, significa a mesma coisa de forma diferente que pode vir na sua receita. Tá? E o total disso serão doze pontos. Vamos mais um exemplo. A terceira carreira. Significa que eu estou na terceira carreira. Pode vir muitas voltas. Pode vir assim, pode vir... Olha só a quantidade de formas que essa carreira pode vir diferente em cada receita. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis formas diferentes de se ler a mesma receita. Então, aqui, nessa terceira carreira, pode vir entre chaves, um ponto baixo, vírgula, um aumento, né? Significa que eu irei fazer um ponto baixo e um aumento em toda a volta. E nessa volta todinha, quando eu chegar aqui no finalzinho, eu terei dezoito pontos baixos. Certo? Também pode vir, né? Entre chaves, um ponto baixo mais um aumento. Seis vezes. O que significa esses seis vezes? Nada de difícil, nada de... Meu Deus, eu não sei o que são esses seis vezes. Significa que isso aqui que está separadinho, esse um ponto baixo mais um aumento, eu irei fazer seis vezes em toda a volta. Ou seja, eu vou repetir seis vezes. E no final desta carreira, eu terei dezoito pontos baixos, totalizando ela. Esse seis vezes também pode vir vezes seis, ou ainda escrito seis vezes, tá? Outra forma de ler essa mesma receita. Um colchete, um ponto baixo, vírgula, um aumento, fecha o colchete, seis vezes. Ou uma dessas outras duas formas. Também, tem dessa outra forma aqui, que eu coloco um asterisco, um ponto baixo, mais um aumento. Pode ser uma vírgula aqui também. Depende da receita. Seis vezes. Também, tanto essa, como essa, como essa, como essa, significa que eu vou fazer isto daqui seis vezes em toda a minha volta, pra totalizar dezoito pontos. Dá uma olhadinha nessa outra forma, que também pode vir na sua receita. Aqui eu coloquei a décima terceira carreira, né? Que significa onde eu estou. E pode vir oito pontos baixos, vírgula, um aumento, vírgula, um aumento, vírgula, um aumento, vírgula, oito pontos baixos. Totalizando quarenta pontos nesta carreira. Ou seja, pode ser a vírgula e pode ser o mais, né? Por que que aqui não tem parênteses e eu vezes tanto? Porque aqui eu não vou fazer nada, não vou fazer igual. Pode ver? Até tem uma parte espelhada, né? Ó, um aumento, um aumento, um ponto baixo, um ponto baixo, outro aumento e oito pontos baixos. Mas, essa receita está espelhada, tá vendo? Você fez os quatorze pontos baixos e você volta a fazer a mesma quantidade de pontos do começo. Então, assim, significa que ao invés de fazer tudo repetidinho, como tá aqui, você vai fazer exatamente o que está mandando a sua receita. Vai fazer oito pontos baixos, mais um aumento no próximo pontinho, mais outro ponto baixo, mais outro aumento, mais quatorze pontos baixos e assim por diante. Totalizando nesta volta toda, quarenta pontos. Lembrando que esses quarenta você não vai fazer, isso aqui não é, isso aqui não indica que você tem que fazer. Isso aqui indica que no final da sua carreira você tem que ter essa quantidade de pontos. Se você terminou a carreira e não tem essas quantidades de pontos que estão aqui falando, duas coisas podem ter acontecido. Ou você errou, vai ter que desmanchar essa parte, lembrando que tem que colocar o marcador por conta disso. Ou é a receita que está errada. Então, tem que, né, fazer, e conforme você vai fazendo as receitas, você vai frisando na sua cabeça a quantidade de pontos. Então, assim, você já não vai precisar tanto olhar pra receita pra saber que, ai, na cadeira dois, na cadeira, perdão, na carreira dois, se eu aumentar, se eu fizer dois pontos baixos e um aumento, eu vou ter doze pontos. Então, assim, isso vai se tornando uma rotina e você vai mentalizando. Agora, eu trouxe, eu acabei me esquecendo e eu perdi minha caneta. Achei. Esse aqui é um outro modelo que pode vir também. Tá vendo que é parecidíssimo, é igual aqui, mas tem mais alguns pontinhos. Então, por exemplo, oitava carreira. Estou na oitava carreira. Eu irei fazer dois pontos baixos, vírgula, um aumento, três vezes. Então, eu vou fazer primeiro isso, três vezes. Dois pontos baixos, um aumento. Dois pontos baixos, um aumento. Dois pontos baixos e um aumento. Três vezes. Vírgula. Doze pontos baixos. Então, eu faço três vezes isto daqui e termino. Depois que acabar isso daqui, eu termino a carreira fazendo doze pontos baixos. Totalizando vinte e quatro pontos baixos. Certo? Aqui é uma diquinha bem importante que eu quero passar pra vocês. Porque é o início da carreira. Então, assim... Ai, eu não sei fazer o anel mágico. Tem a possibilidade de fazer a correntinha? Tem, algumas receitas vem. Eu, particularmente, não gosto. Por quê? Com a correntinha, fica um buraquinho, né? No seu trabalho. E eu gosto do bichinho fechadinho. Mas isso é de cada um, sabe? Então, assim... Tem algumas receitas que virão. Ou assim, né? Lembra que eu disse? Seis pontos baixos no anel mágico. Pode ser que venha escrito por extenso mesmo. Seis pontos baixos no anel mágico. Escrito mesmo. Tá? Totalizando seis pontos baixos. Isso daqui eu também posso fazer desta outra forma aqui. Que seria... Fazer duas correntinhas. Seis pontos baixos no segundo elo. Então, você vai fazer a primeira correntinha. Segunda correntinha. E dentro desta segunda, você vai fazer seis pontos baixos. Certo? Então, é isso, meninas. Eu espero que tenha ajudado vocês a entenderem como que se lê uma receita. E é basicamente isso. Vocês conseguindo entender isso, eu indico que vocês comecem pelas receitas em português, né? Logicamente, muito mais claro pra gente. E a partir disso, vocês podem até formular as próprias receitas de vocês. Sabendo escrever, vocês vão conseguir até fazer a própria receita. Imagina? Conseguir fazer as receitas. E é isso. Eu espero ter ajudado. E um grande abraço. Certo?